Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem um conector de carga, o J6. Vamos utilizar ele mesmo aqui. Observa que a gente tem o diodo. A simbologia do diodo é essa aqui. O diodo tem várias funções. A gente pode encontrar diodo comum, que a gente pode chamar também de diodo barreira. A gente vai encontrar na placa do celular diodo Z, a gente vai encontrar diodo TVS, que são os diodos supressores de tensão. Então, galera, aqui no setor de carga, o J6. Então aqui na malha 1, que é o pino de USB de 5 volts, onde sai a tensão 5 volts, a tensão chega até aqui, não vai passar por nenhum componente e aí ela vai ter o primeiro contato aqui. Qual é o primeiro contato? É esse componente aqui, com o D. Em outros esquemas elétricos, você vai encontrar um DZ. Vamos ver aqui no G530 se tem algum diodo Z. Aqui tem também isso aqui, é um conector de carga, no caso USB conector, do Grand Prime. Esse aqui é do J6, né? Esse aqui é do J6. Beleza? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é do J6. É uma estrutura eletrônica aqui de carregamento do J6. E aqui eu estou mostrando a do Grand Prime. Então a gente pode até comparar uma com a outra. Aqui, galera, na saída dessa malha, aqui ó, malha número 1. Essa S1 aqui, ela vai seguir para um outro caminho. Malha de número 1, né? Que seria a malha de 5 volts que vem do conector. Ok? Então, 5V com, né? Do conector. VUSB FET, né? 5V underline com. Então, essa malha aqui, ó, número 1, qual é o componente que está interligado a ela, né? Se a gente vê aqui, a gente vê um nó, né? Perceba que aqui, a malha número 1 tem aqui um nó, né? Se eu descer aqui para baixo, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver, né? Um componente interligado aqui e outro componente interligado. Ou seja, eu tenho um capacitor, né? De 1.000 nF, que eu posso considerar aqui como 1uF, né? Sendo um capacitor aqui de carga. Também pode estar eliminando alguma impureza por aqui. E aqui, galera, eu tenho o ZD, né? Diodo Z, né? Então, a simbologia do diodo é essa aqui. Às vezes erram, porque o diodo Z, você vai encontrar ela dessa forma, né? Tipo aqui, uma seta, né? Com esse sinal aqui quebrado, né? Um sinal do diodo Z. E aqui ele veio com esse traço aqui, né? O diodo, pessoal. O diodo, ele tem um lado anodo e tem um lado catodo. A simbologia do diodo já mostra isso, né? Aqui a gente tem uma seta. Essa seta representa o lado positivo do diodo, que seria o anodo. Esse traço aqui, ó, representa o lado negativo do diodo, que é chamado de catodo, beleza? E esse diodo aqui, ó, ele é ligado de forma inversa. Ele é inversamente polarizado. Perceba que essa malha aqui, a número 1, é a malha positiva, beleza? E aqui, pela simbologia, a gente vê, ó, que a malha positiva está ligada no negativo do diodo. E o terra está ligado no positivo do diodo. Então, dessa forma, a gente já entende que, mesmo se não tivesse o nome aqui, né? A identificação aqui como sendo ZD, né? Se tivesse um D aqui de diodo, né? Como tem aqui, ó, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, a gente tem, ó, um D. E a gente tem um traço aqui, ó, de um diodo comum, né? Não tem aquelas haste aqui para o lado. Mas aqui, pessoal, é... A gente entende que é um diodo Zener também, né? Por quê? Porque um lado, ó, o lado negativo do diodo está ligado ao positivo, né? Que é a malha vebuja. E a parte terra do diodo, né? A parte positiva do diodo, né? Está ligada ao terra da placa, né? Mostra aqui o sinal do GND. Primeiramente, está falando do diodo Zener, depois a gente vai falar do diodo comum, né? E depois do diodo TVS. Então, vamos lá. Diodo Zener. Qual é a função do diodo Zener? A função do diodo Zener, pessoal, é justamente fazer uma regulagem na tensão de entrada. Digamos aqui, ó, essa malha de 5 volts, né? Que está saindo desse conector aqui, né? Do exemplo aqui do J6. Ela vem, né? E vai vir para cá. Quando ela vem para cá, o primeiro componente que ela chega junto aqui é o diodo Zener, ok? E esse diodo Zener está logo na entrada de carga, tanto nas partes de conector de bateria, quanto na parte de conector de carga. Qual é a função dele? Regular a tensão de entrada. Digamos aqui que essa tensão aqui, pessoal, do conector, ela tenha uma variação. Acontece um surto aqui nessa tensão, onde ela chega a 7, 8 volts. Qual é a função do diodo Zener? A função do diodo Zener é regular essa tensão. Se chegar uma tensão maior, o diodo Zener vai aterrar o que está passando. Digamos que está passando 8 volts. Ele aterra 3, deixa passar apenas a tensão de trabalho, que seria os 5 volts. Então, o diodo Zener trabalha para fazer essa proteção. É por isso que quando você pega um aparelho e esse aparelho, ele der um problema no diodo Zener, o diodo Zener entrar em curto, ou você vê que ele caiu, quebrou alguma coisa, coloquem novamente o diodo Zener, porque o diodo Zener é um componente muito importante na placa, fazendo a função de proteção de entrada de tensão. Ok, galera? Então, se houver um problema no diodo, esses diodos de entrada de carga, tanto das malhas V battery, quanto da malha de USB 5 volts, coloquem novamente outro diodo, beleza? Porque vocês podem ocasionar defeitos futuros, né? Dá um problema aí diretamente, essa tensão aqui, ela entrar para a placa, né? Como 8, como 7 volts, 6 volts, na verdade, ela pode atingir componente mais importante, ao qual a troca é bem mais complicada, né? E aí, é melhor que queime o diodo do que queime um circuito integrado mais complexo, beleza? Então, a função do diodo Zener é justamente fazer essa proteção, galera. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre o diodo TVS, que são esses componentes aqui, ó, onde você vê um sinal de frente um para o outro, né? E uma haste no meio, né? Aqui mostra como o diodo Zener, porém, são diodos, né? Supressores de tensão. Qual é a função do diodo TVS? A função do diodo TVS, né? É eliminar as energias táticas que entram para dentro da placa. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está diante de um conector, né? Um conector USB. O conector USB, ele sempre vai ter as malhas de dados positivos e dados negativos, né? E também vai ter as malhas de USB e D, beleza? Por essas malhas de USB dados menos e USB dados positivos, né? Passam dados, né? De um local para outro. Então, esses dados, pessoal, essas malhas, muitas vezes, elas são ligadas diretamente ao processador. Então, se houver um surto de tensão, se houver uma descarga aqui elétrica, né? Uma energia estática aqui por essas malhas vai afetar diretamente o processador, né? Aonde o aparelho, ele pode morrer, né? Subitamente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Digamos que eu estou aqui, ó. Estou aqui com um aparelho celular, né? O que acontece? Muitos clientes, eu vejo muitos clientes reclamando dessa forma. Está com um aparelho celular e, de repente, o aparelho morreu. Por que isso, muitas vezes, acontece, né? Nós, pessoal, nós, seres humanos, né? Tudo o que existe na Terra acumula energia, né? Essa energia estática. Que é a energia do movimento, né? A gente se movimenta, a gente corre, a gente anda, a gente soa, a gente faz tudo aí. E isso cria uma carga, né? Sobre nós. Uma energia que é chamada energia estática. Então, quando essa energia a gente toca em algum metal, né? A gente toca em alguma coisa no chão, qualquer coisa. Mesmo antes de a gente sentir, essas energias, elas são descarregadas, né? No ambiente. Então, se eu estou aqui de sapato, né? Se eu estou aqui trabalhando, tal. Então, se eu estou no ônibus ou qualquer coisa do tipo, né? E pega o meu celular. Eu estou falando de usuário, não de técnico, né? O usuário está lá com o celular dele. Ele pode descarregar, né? A energia estática que aqui está no corpo para dentro do aparelho celular. Então, qual é a função, né? Do diodo PVS. A função do diodo PVS, né? É eliminar, é jogar essa energia estática ou outras impurezas que entrarem para a placa. Ele dissipar isso ao terra. Então, essa é a função do diodo PVS. Ele trabalha muito rápido. Então, a tensão, ela descarregou, né? A carga foi descarregada ali na placa. E rapidamente ele dissipa isso para o terra, beleza? Então, essa é a função do diodo PVS. Então, o diodo PVS, ele faz essa proteção também. Vamos falar agora sobre o diodo comum, galera. Diodo comum. Então, vamos pegar aqui o Grand Prime, né? O Grand Prime já é um aparelho que trabalha com setor de iluminação, né? Backlight. A estrutura aí, né? A tecnologia Backlight. Aqui a gente tem o LCD, a parte de iluminação. Setor Backlight. Então, a gente tem, ó... É bem mais simplificado, né? Esse bloco aqui de Backlight. Porque a gente tem outros aí que é um pouco mais complexo, né? Mas é basicamente o mesmo trabalho. Então, aqui, ó, pessoal. Entra a tensão de 4.2, né? Vai ganhar um ganho aqui na bobina, né? Para fazer... Para dobrar essa tensão de 4.2 para 8.4. Vai entrar aqui, né? E aí, vai sair aqui, ó. Vai sair aqui, ó. Nessa malha. Beleza? Vai sair aqui. Vai entrar aqui, né? Já dobrada. E vai sair aqui. Vai ganhar um ganho aqui no capacitor e na bobina. E você percebe aqui, ó. Em outros locais, né? O diodo, ele está ligado, né? Ele está ligado justamente na malha do LED, né? Aqui, pessoal, ele também está ligado, né? Ó, perceba que ele está ligado. Então, a tensão, ela vai passar. Porém, se essa tensão voltar, né? Ele bloqueia a tensão de 20 volts positivo, né? Então, essa tensão aqui, ela só passa. Se ela voltar aqui, o diodo fica aqui justamente para não deixar passar, né? Justamente para não deixar passar aqui a tensão positiva, né? Ela não pode voltar pelo catodo, né? Que aí ela bloqueia. Então, quando ela bloqueia, pessoal, ela bloqueia justamente para não danificar o circuito para trás, né? Esses circuitos aqui, ó, eles trabalham com uma tensão menor, né? Então, se ele voltar, ele vai voltar aqui pela malha VPH-PWR. E quem está na malha VPH-PWR, quem? São os outros componentes, né? Como Power Managing, IFP-Mic. Então, é como se acontecesse um tsunami, uma tensão de 20 volts entrando por malhas que trabalham com 4.2, né? Ou até menos. O diodo comum, né? Ele vai trabalhar sempre em série, nunca vai trabalhar em paralelo. Quem trabalha em paralelo são os diodos PVS e os diodos Zener, né? Esses diodos, eles trabalham em paralelo, né? No caso do diodo comum, ele vai trabalhar em série, né? Perceba que ele está com um lado ligado aqui no circuito integrado e o outro lado ligado aqui na malha de LED 20 volts, ok? Então, é isso, galera. Então, é isso, galera.